Eu já tentei bem Eu me magoei Estou cansado deste nosso Vem e vem, baby Eu me arrependo Por ter perdido o tempo Era do meu, mas como aguentou Cata a poder mais Acabou tudo em nós Não há volta entre nós Já me cansei de pensar Acabou tudo em nós Não há volta entre nós Já me cansei de errar Boa é um erro Boa é um erro Boca tá saída em minha vida Amor se não vou, baby, chega Boa é um erro Boa é um erro Tá junto de boca Acaba lhe pena, mas Acaba lhe pena, mas Passou o tempo De te amar Mas podes crer Que agora vou pensar em mim Aprende com o tempo Que errar é humano Mas desta vez eu vou passar Mas acabou tudo em nós Não há volta entre nós Já me cansei de tentar Acabou tudo em nós Não há volta entre nós Já me cansei de errar Boa é um erro Boa é um erro Boca tá saída em minha vida Amor se não vou, baby, chega Boa é um erro 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 Boca tá saída em minha vida Amor se não vou, baby, chega Boa é um erro Boa é um erro Tá junto de boca Acaba lhe pena, mas Acaba lhe pena, mas Deixa eu andar Cabalipin, cabalipin amas